E agora uma reportagem especial. Nossa equipe percorreu a comunidade de Heliópolis para falar dos problemas enfrentados durante a pandemia. A solidariedade foi fundamental para levar comida para quem de uma hora para outra ficou sem renda. Outro desafio também é conectar crianças que dependem da internet para continuar estudando. É com a Nicole Fosco. A pandemia também escancarou um problema antigo de quem mora em Heliópolis, o acesso precário à internet. Um levantamento do Observatório da Quebrada, publicado no mês passado, mostrou que as grandes empresas como Vivo, Tim e Claro ou não chegam à comunidade ou chegam de forma inadequada. Sem internet na pandemia, não dá para assistir filmes, falar com os amigos por vídeo, nem mesmo pedir o auxílio emergencial do governo. Não é à toa que dezenas de pessoas se aglomeram em frente às agências da Caixa Econômica Federal. A falta de internet também prejudica crianças e adolescentes que dependem dela para estudar. A gente vai conversar agora com a Daiane Alves, que é mãe do Guilherme. Ele não conseguiu fazer uma aula sequer desde que começou a quarentena. Então, a internet tem horas que é só caindo. Devido a que está todo mundo em casa, ela está muito fraca. E as aulas não tem como a gente assistir que não passam na televisão e não consigo acesso pelo celular, no aplicativo. Só pelo que a professora manda dos conteúdos no grupo do WhatsApp. Daiane até tenta ajudar o filho a entender a matéria, mas nem sempre consegue. Tem lições que ele já não consegue mais fazer, porque eu não consigo ajudar e ele também já não entende, que já é coisas mais avançadas de onde ele parou. Nossa equipe foi atrás de uma moradora de Heliópolis que não é profissional de saúde, mas está trabalhando para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus. A Solange da Cruz é líder comunitária e trabalha na Unas, uma entidade sem fins lucrativos que atua em Heliópolis há mais de 40 anos. Há três décadas, ela decidiu se mudar para a comunidade para ajudar as crianças e os jovens mais carentes. Mesmo sendo do grupo de risco, Solange não deixou de ajudar a comunidade. Eu não estou livre de não pegar, eu tomo os cuidados que eu tenho que tomar, mas eu vou morrer lutando, porque não tem sentido, sabe? Uma das iniciativas da Unas durante a pandemia foi a distribuição de cestas básicas para as famílias mais vulneráveis. Uma pesquisa feita pelo Observatório de Olho na Quebrada mostra que apenas 58% das famílias da comunidade estão fazendo três refeições diárias durante a pandemia. Até o início de julho, quase 30 mil cestas básicas já tinham sido distribuídas. O maior desafio foi cadastrar essas pessoas. Não é só você dar cesta básica, mas saber qual a necessidade das pessoas, mapear isso. No começo nós era meio biruta, que a gente fazia visita. A gente começou a fazer visita, pensando nas pessoas não saírem de casa, então a gente ia até... Depois a gente viu que isso era humanamente impossível para nós. Aí a gente começou, a gente mudou. Aí a gente, eu estava até falando isso hoje, que a gente já conseguiu orientar as pessoas que não têm mais fila. Então as pessoas já não conhecem, já sabem como que a gente funciona. É de no máximo duas pessoas, aí vai vindo, entrar uma, sair a outra. Se tiver cinco ali fora, a gente já não atende mais. Essas cestas básicas foram essenciais para a dona Joselita de Souza dos Santos. Ela se soma aos mais de 12 milhões e 200 mil brasileiros que estão sem trabalho no país, segundo o IBGE. Eu só tenho que agradecer a Deus e eles aqui. Me ajuda com cesta, com gás, com máscara, gel, aquelas bandejas de ovos. Dona Joselita trabalhou durante 10 anos para uma família como empregada doméstica, até ser dispensada no dia 18 de março. O marido dela e dois dos três filhos também não estão trabalhando. E tem dia que eu fico triste ainda. Por quê? Ah, porque você quer comprar as coisas, você não tem dinheiro, né? Porque eu contava com aquele dinheiro, né? Eu gosto de trabalhar. Eu sou do norte, eu fico criada na roça, mas trabalhando, eu estou com saudade de trabalhar. Eu quero trabalhar. Todo dia eu peço a Deus, preciso acabar para a gente trabalhar. Eu sou do norte, 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 eu Tchau.